Oi pessoal, tudo bom? Sérgio Hart aqui da Sena Digital, com mais um vídeo da Transformação Digital Brasil em Sena. E hoje, trazendo aqui para vocês o Roberto Penido, que é o Head de TI da Hospital Care, para compartilhar com a gente a sua jornada de transformação digital. Roberto, super prazer em ter você aqui conosco. Eu que agradeço, eu que agradeço, Sérgio. É um prazer exaço falar com você, participar dessa tua série, que eu acho que é inspiradora para todos nós da área de tecnologia, para quem trabalha com a parte de transformação digital e quem vive isso no dia a dia. É uma honra, prazer poder contribuir com esse grande grupo de CIOs e de pessoas importantes nessa nossa área. Muito obrigado. Bom, para quem não conhece o Roberto, o Roberto é de Brasília, ele é formado em engenharia elétrica e tem MBA em gestão empresarial. O Roberto fez a carreira na Accenture, onde ele trabalhou por 17 anos e está há dois anos como CIO ou CTO da Hospital Care. A Hospital Care é uma empresa do segmento de saúde, com mais de 5 mil colaboradores e possui diversos hospitais e clínicas em 5 localidades no Brasil. Poxa, 5 mil colaboradores. é uma empresa grande, né, Roberto? É, pois é. E nasceu do zero, né? Uma empresa que tem só três anos de existência, né? E foi crescendo muito rápido, né? Bacana. Bom, e por falar em crescimento, eu queria até começar, então, o nosso bate-papo te perguntando, né, que fatores, provavelmente, crescimento foi um deles, né? Mas os principais drivers, né, que levaram a Hospital Care a entrar numa jornada digital. Poxa, isso... A Hospital Care meio que nasceu digital, né? Ela teve que nascer assim, até pelo modelo de trabalho que ela tem, né? A empresa nasceu como um investimento, né, de dois grandes grupos, né, de dois grandes fundos de investimento, o fundo Crescer, que é o antigo fundo Bozano, Crescer, né, que hoje é a Crescer Investimentos, e aí o fundo Abaporu, que é o fundo da família Horn, né, que é a família dona da Cirela, e ambos se encontraram nesse meio de... nessa jornada de investimentos e encontraram um caminho muito interessante de trabalharem juntos dentro da saúde, com um fundo mais pro lado do Private Equity, né, que tem um investimento mais... com um viés mais de recuperação em um médio prazo, vai aí mais ou menos uns 5 a 7 anos. Por outro lado, você tem um fundo mais de participação de longo prazo, como o fundo Abaporu, que é mais voltado para a operação mais do futuro, né, de algo mais permanente, e eles combinam muito bem. Isso traz para a gente, que está na visão de quem está fazendo a operação acontecer, um conforto muito grande, porque o investidor, ele não vai tirar dinheiro na hora que ele precisa, ele vai manter o investimento, porque ele está vendo o crescimento do negócio, né, como isso está se fazendo. E a gente vai falar um pouquinho aí hoje, eu vou falar um pouco do como foi o comportamento durante a Covid, né, durante a pandemia, que a gente percebeu isso na pele, né, quer dizer, o investimento continuou, né, isso é muito legal, isso dá muito conforto para a gente. A Hospital Care, ela é uma empresa de segmento da saúde e que monta nas localidades sistemas de saúde regionais. Então, a partir de um grande hospital, hospital de alta complexidade, a gente vai adquirindo novos, outros novos hospitais ou clínicas ou laboratórios e montando em uma determinada localidade, um sistema de saúde integrado, que permite que o atendimento ao paciente seja único, desde o primeiro momento em que ele entra dentro do contexto da rede, até o momento em que ele, se eventualmente ele precisar, e a gente sempre espera que não, né, mas se eventualmente ele precisar, ele vai passar por todas as etapas do processo da saúde, de forma integrada e de um modelo muito, cada vez mais intuitivo, integrado, interoperável e de uma forma que ele consiga ser tratado sempre com as mesmas características, né, da prestação do serviço. A gente procura montar esses sistemas integrados e justamente já começa a digitalização desde aí, né, integração. Como é que a gente consegue fazer com que unidades diferentes, que muitas vezes nem eram parte da mesma rede ou nem se falavam, nem interagiam, como é que elas conseguem interagir, como é que elas conseguem trabalhar juntas, né? E isso passa por uma série de ferramentas, de processos e de capacitação de pessoas que fazem com que essa operação seja cada vez mais estruturada, estável, integrada, mas é um desafio. Mas é uma, você está dizendo que é uma atuação regional, então. Isso, isso. A gente, apesar de estarmos presentes em várias localidades, o desenho da empresa é um desenho de, em cada localidade ou em cada região, ou macro região, que a gente internamente chama de hub, montar essa prestação de serviços integrados. Não necessariamente integrando os hubs entre si, mas dentro de um determinado hub, sendo capaz de fazer a prestação do serviço regional. Isso é muito importante porque a gente sabe das peculiaridades de cada localidade. Então, quando a gente chega numa determinada região, tem regiões que são muito fortes em determinadas linhas do cuidado e essas linhas têm que ser fomentadas. E aí você trazer uma cultura diferente, um protocolo diferente, uma forma diferente de trabalhar do que aquela região está acostumada, é muito complicado. E já se provou, em alguns outros casos, ser algo meio até gerador de ruído, gerador de barulho dentro da própria localidade. Então, o modelo é um modelo de respeito à característica básica da localidade, aquilo que a localidade tem de maior valor. E a partir daí, se constrói um modelo de mais integrado, maximizando os potenciais que aquela localidade tem. É isso que eu estava querendo entender, mas as regiões se falam ou são totalmente independentes ou tem algum tipo de integração entre elas? Entre elas, existe muita integração de troca de informação, de operação entre as unidades, mas é muito mais na prestação do serviço, de conhecimento, de troca de conhecimento, do que de integração interoperável. Operacional, né? Exato, exato. A gente, obviamente, vai, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente tem ali algumas atividades, a gente faz como corporativo para todas as unidades que estes, sim, são centralizadas e são operadas de forma única. Mas a prestação do serviço do cuidado mesmo, essa é dedicada e regional para cada localidade. Entendi. Então, para o pessoal que está vendo a gente, eu acho que é importante ressaltar que o que está sendo falado aqui é uma estratégia básica, tanto de negócio quanto de transformação digital, de excelência operacional. Ela vai ser a base para que o Roberto, a empresa dele, possam se expandir por regiões da forma mais rápida possível e aí sendo digital. Mas é uma estratégia que precisa ter essa padronização, essa agilidade de assumir uma determinada região e começar a operar nela o quanto antes. Então, para isso, você já tem que ter as coisas prontas e isso é uma estratégia de transformação digital, que a gente chama de excelência operacional. Muito bacana. Exatamente. Exatamente. E buscar excelência operacional tem vários fatores. A gente tem uma grande vantagem de ter nascido assim. Então, os pequenos problemas que a gente tem no começo de uma implantação acabam sendo pequenos. Eles não são tão maximizados como se você já tivesse, por exemplo, sei lá, 15, 20, 40 localidades diferentes, tendo que trabalhar de forma mais integrada. A gente consegue, a gente conseguiu, por ter começado bem, ou começado pequeno, nascer bem nascido e já começar a crescer em cima de um modelo que foi sendo desenvolvido e continua sendo desenvolvido. Sem passivos, né? Sem passivos, né? De ser bacana. A gente tem passivos e esse é um dos grandes desafios do nosso modelo. A gente tem hospitais que a gente vai adquirindo, né? No nosso modelo é um modelo de M&A. A gente vai crescendo e comprando hospitais, mas... E esses hospitais, obviamente, tem o seu passivo, tem a sua estrutura tecnológica, tem os seus processos e as suas pessoas. E um dos grandes desafios é justamente como é que a gente faz para juntar tudo isso dentro de uma única cadeia, né? É um desafio, é um crescimento que não é orgânico somente, né? Então, precisa ter muita flexibilidade e agilidade, né? Para poder... E ainda por cima, respeitando a cultura, né? Porque a gente conhece empresas do ramo, né? Que são, sei lá, americanas, europeias, que chegam com aquele modelo cowboy, né? E... Querem enfiar isso pela guela, né? Do pessoal aqui. Você tem diferenças culturais, especialmente na saúde, muito grandes, né? Mas... Uma coisa muito legal que a gente aprendeu, o modelo que a gente monta dentro da empresa é um modelo muito interessante. É um modelo de cultura, dessa cultura de gestão que o nosso presidente, o Rogério Melzi, trouxe, né? De todo um histórico de trabalho que ele teve como diretor-presidente da Estácio. Ele trouxe... Perdão. Ele trouxe esse histórico da prestação de serviços da educação e trouxe isso para a realidade da saúde e casou super bem. É uma coisa que funciona incrivelmente bem a gente ter... Revisitar o modelo de gestão dessas localidades que sempre foram muito boas do ponto de vista da prestação do cuidado, mas não necessariamente eram tão boas do ponto de vista da gestão. E aí, quando a gente aporta gestão, qualidade de serviço, cultura de prestação de serviço, aporte tecnológico, capacidade de execução, isso se soma e dá para essa capacidade um potencial que ela nunca tinha visto antes, né? A gente vê isso nos resultados do dia a dia. São coisas muito legais e histórias que a gente pode contar. E como é que vocês se estruturaram para essa jornada digital? Eu sei que vocês já nasceram, de certo modo, digitais, né? Mas como é que vocês estão estruturados para isso, né? Tanto do ponto de vista de estratégia, de definição estratégica, governança, como é que TI está estruturado? Tem área de inovação? Não tem. Tem hub? Não tem. Como é que isso funciona aí com vocês? Esse modelo de operação? Então, é complexo. A gente teve que nascer complexo, porque a gente teve que nascer, de certa forma, simples no nosso modo de agir, mas complexo pela natureza do nosso trabalho, né? Porque a gente cobre muita coisa, né? Então, o Rogério Melzi, quando ele me pediu para começar, ele falou, olha, eu quero montar, eu quero estruturar a área de tecnologia como uma área de tecnologia que enxerga o futuro, que está preparada para o futuro, para os nossos diferenciais. E eu já comecei na empresa com um projeto de estruturação, no qual a gente desenhou diferentes áreas da empresa, e uma das características que a gente pensou, já desde o primeiro modelo, foi o nosso plano diretor. Como é que a gente iria fazer a arquitetura tecnológica para isso aí ficar de pé para o futuro. Essas são as vantagens, né? Do que a gente começava, o que o próprio Melzi falou de uma página em branco. Você já começa com uma empresa do zero. Você tem que montar a empresa, levantar a empresa do zero. Então, a gente teve uma grande vantagem nesse sentido, de dentro da nossa estrutura corporativa, montar a empresa, o coração da empresa como tal, de nascer com diferentes peculiaridades que ajudam a gente a não ter que passar pelos diferentes estágios. Então, a gente já nasceu cloud first, as nossas soluções são basicamente, normalmente, na nuvem. A gente nasceu com a capacidade, os times já capacitados para trabalhar em modelos mais ágeis. A gente já pedia projetos e trabalhou com projetos em modelos que privilegiavam o ágil ao invés de trabalhar com metodologias mais tradicionais. A gente buscou já criar, desde o primeiro momento, cultura de prestação de serviço. Então, a gente sempre pensou em modelos onde a operação tinha muita importância e já começava direcionando as características dos projetos. Então, o modelo DevOps, para a gente, é algo mais ou menos nativo. A gente tem que ser assim, porque senão a gente não consegue entregar as coisas que a gente precisa entregar. E isso nasceu assim. Então, não foi necessário impor uma cultura ou criar um conceito. A gente brotou dessa forma. E isso tem as suas vantagens, tem muitas vantagens. A gente passa de fase muito rápido nas aprovações e nas coisas que a gente tem que construir. Por outro lado, é um mega desafio, porque a gente cria um choque de cultura quando a gente chega numa realidade que não é como a nossa. A gente tem que trazer para essa realidade a velocidade, a capacidade de entendimento, a elaboração e capacidade de execução que, muitas vezes, a localidade não está acostumada, especialmente quando a gente chega numa localidade nova. É normalmente um certo choque de cultura. Mas tem funcionado. Então, como é que a gente fez? Nesse projeto... Estou falando uma coisa muito, muito peculiar, que poucos entrevistados aqui passam por isso. Mas, na realidade, vocês tiveram que desenvolver uma tecnologia de transformação, mas de transformar os outros, não é? Basicamente. E não vocês, não é? Que é um grande desafio. Isso aí eu só vi em instituição pública, não é? Tipo o Sebrae, que tem que ajudar as empresas afiliadas na transformação digital. No caso, não. São empresas adquiridas que você está entrando. Você já está todo moderno na nuvem, mas você tem que transformar o outro, não é? Exato. Enquanto a pessoa, isso é um desafio. Transformar a saúde desse país, rapaz, é um grande desafio. Eu estava assistindo aí uma das entrevistas que você fez com o Luiz Ortiz, da Horizon, que é um impressionante. Como ele tem um domínio muito grande. A Horizon é um grande player de todo esse mercado. A dificuldade da interoperabilidade e que se dá dentro da saúde, muito em vários motivos, por várias razões diferentes. Os fornecedores são poucos em diferentes áreas e têm pouca prática de interoperabilidade, ou pelo menos sempre tiveram um histórico de serem muito mais confinados no seu mundo do que abertos para a integração. As práticas, mesmo as práticas assistenciais, apesar de ter muita troca entre as instituições, a informação era muitas vezes tratada como algo um pouco privilegiado e você não tinha isso como um compartilhamento nativo para garantir, por exemplo, que você tivesse compartilhamento de práticas. E os melhores protocolos, as melhores práticas que tivessem, o que a gente chama de dos melhores desfechos, dos melhores desfechos clínicos, a conclusão do tratamento, não eram necessariamente compartilhados ou tratados de forma a maximizar o uso desses protocolos. Então, a gente tem que, de certa forma, mostrar com o trabalho que a gente faz que dá para trabalhar junto, que dá para compartilhar informação e que com isso você cresce muito mais do que se você estivesse trabalhando sozinho. Duas cabeças pensam muito, mas muito melhor do que uma. É um mercado bastante complexo. Estava lendo também, os Estados Unidos também teve desafios muito grandes e eu acho que ainda tem, eles querem criar um, o que eles chamam de, como é que é, o patient record, que é o registro do paciente. Elastronic patient record, é. É, queriam que isso seja uma coisa única, que vai facilitar muito, né? Mas eu acho que também é uma visão ainda para eles, né? Eu não sei se eles já estão com isso pronto. Agora, do ponto de vista de estrutura organizacional de vocês, você tem, como é que está estruturada a TI, como é que é a governança, a priorização dos projetos. Você fez uma arquitetura, você definiu isso. E quando você, então, absorve um hospital, uma região, né? Você deve ter todo um procedimento, um processo aí de priorização. Como é que funciona essa máquina? Essa é uma máquina interessante, né? Como é que a gente está se capacitando para fazer isso? Porque isso é um processo contínuo de melhoria. A gente decidiu começar pelo que a gente chama dentro de casa, pela cozinha. Então, nosso foco inicial foi, o que é a Hospital Care? A Hospital Care é uma empresa que, a gente coloca isso na nossa página, a gente cuida de quem cuida. Então, nós somos os prestadores de serviço para as localidades, que são as responsáveis pela prestação do serviço eficiente. Então, o serviço assistencial, o serviço do cuidado, a cadeia do cuidado, ela é prestada na localidade, né? E o nosso trabalho corporativo é o de prestação de serviço para que ele possa focar naquilo que ele sabe fazer, enquanto a gente tira dele as responsabilidades que não são dele. Então, a gente vai fazer dentro do corporativo os trabalhos de back-office, então, financeiro, faturamento, a parte dos suprimentos, gestão de folha e todas as atividades que são da estrutura básica do corporativo empresarial e a tratativa do que a gente chama de ciclo da receita ou faturamento hospitalar, que é a avaliação, o acompanhamento de todo o processo de cuidado com o objetivo de ver a conta, o título a receber, o dinheiro chegando no final da prestação do cuidado. Tudo isso a gente cria dentro do corporativo, a gente montou uma estrutura para ser capazes de fazer isso de forma centralizada a partir do nosso corporativo como uma prestação de serviço para todas as localidades. Então, uma das principais tarefas que a gente fez foi começar por ali a criar a nossa base de prestação de serviço de forma estruturada do que o corporativo consegue fazer em plataformas, em processos e em pessoas que fossem capazes de fazer isso para todas as unidades. A gente construiu uma estrutura centralizada, a gente tem uma central de serviços sediada em Campinas, que faz a prestação de serviço para todas as nossas unidades, hoje nós estamos em cinco localidades diferentes, todas as unidades podem utilizar, a gente está fazendo esse tombamento gradativo da operação de cada uma das nossas unidades para essa central de serviços, trazendo para ela a prestação desses serviços que a gente falou. E esse, então a nossa, o nosso modelo operacional foi, vamos começar a partir do nosso back office, construindo a nossa cozinha e aí a gente optou para montar um ERP, um ERP centralizado, único, onde que se integrasse às soluções hospitalares de cada unidade. Então, a prestação do cuidado acontece dentro dessas soluções hospitalares e a gente traz as informações relevantes para o back office para o nosso ERP centralizado e do nosso ERP centralizado a gente devolve as informações que as unidades precisam para a sua operação, como, por exemplo, saldo de estoque, ressuprimentos para a prestação de serviço, as informações de custeio que elas eventualmente precisam para poder fazer o custeio dos procedimentos em cada localidade e a partir daí a gente consegue fazer uma centralização das operações. Com isso a gente ganha diferentes ideias. Eu acho, o que está me chamando a atenção, eu queria também que o pessoal que está assistindo também pensassem nisso, o Roberto está trazendo aqui um modelo, que é um modelo de atuação, de operação descentralizada, mas de back office centralizado. E é um modelo extremamente complexo, não sei se vocês estão percebendo isso, porque isso exige que essas funções que são centralizadas não falham, não possam falhar nunca, tem que ter performance, senão você acaba deixando o hospital na mão. Então é um modelo bastante desafiador para se sustentar. E é o reflexo do modelo de negócio que a Hospital Care adotou, que é dar essa autonomia, essa independência. É uma complexidade muito grande, porque a maioria das empresas é toda monolítica, centralizada, ela pode ter fábricas, mas é uma operação já padronizada, ou escritórios de venda, ou obras, mas é tudo emana dentro da mesma forma. E vocês não, vocês vão lá, absorvem, trazem as funções que podem ser centralizadas, inicialmente back office, e provavelmente depois vão trazer outras práticas aí que vão ser disseminadas. Dois drivers muito importantes. São dois drivers muito importantes que têm que se equilibrar. A questão do que a gente chama de independência com interdependência, que é, todo mundo tem que se falar, a gente tem que ser interoperável, trocar informação e conseguir operar em conjunto. Por outro lado, muita descentralização pode trazer ineficiência. Então a gente também tem que ponderar o driver da eficiência operacional. A gente tem que ser capaz de dar para cada localidade um serviço igual ou melhor do que o que aquela localidade tinha quando ela estava sem a gente. Na verdade, sempre tentando ser melhor. E o nosso objetivo é justamente gerar valor. E a gente gera valor através da sinergia, de operação, do crescimento em volume. A gente consegue, por exemplo, fazer compras de medicamentos, de materiais hospitalares em grande volume para todas as unidades da rede. E com isso, reduzir custos e ser mais competitivo, e fazer com que a vida do nosso hospital, da prestação de serviços, seja mais agradável, seja mais focada naquilo que ela sabe fazer, que é a prestação de serviço assistencial mesmo. Cuidado. Eu acho que é um modelo realmente bastante complexo o que vocês estão fazendo. E outra coisa também que eu estou pensando é o seguinte, a gente teve, tem uma quantidade de empresas de saúde americanas chegando no Brasil e comprando aí o hospital para tudo quanto é lado, clínica, laboratório, fazendo também o seu sistema de saúde, mas é uma filosofia diferente, interessante essa comparação. E quando essas empresas vêm para cá, elas querem entrar inclusive a nível de processo. Então, eles vão entrando hospital ao hospital e querem mudar a cultura, o processo, o sistema. E você vê que a estratégia de vocês, como é uma estratégia onde quem está por trás são grupos investidores, a primeira preocupação é dominar a parte comercial e o contras a receber, dominar o caixa. E depois começa a avançar para a operação. É interessante essas estratégias, porque elas vão requerer transformações digitais diferentes. Então, na realidade, isso te permite, de certo modo, número um, fazer uma arquitetura como você quer, do zero. Primeiro, segundo, focar no back-office primeiro para depois você se preocupar com as outras coisas. Então, vocês estão avançando, vocês estão se transformando e crescendo também digitalmente. É diferente um pouco das outras empresas. O meu caso não é de transformação, é de crescimento também. É um pouco, tem os dois, a gente cresce, porque a gente nasce digital no corporativo e cresce, e aí tem a expansão natural, que a gente espera que seja cada vez maior. com a aquisição de novas unidades e a presença mais forte, mas também o benefício ou desafio que a gente traz para a nova unidade, que não está acostumada com isso. Muitas das unidades com as quais a gente trabalha às vezes não tinham tanta maturidade tecnológica, tem os mais diferentes casos, e aí quando a gente vai entrando no Brasil, a gente vai percebendo como o nosso modelo, como os nossos hospitais são heterogêneos, como a gente tem de tudo, de tudo. Você tem gente que investiu muito, investe muito em tecnologia, gente que vê a tecnologia como um peso, como um custo, e aí você tem que trazer os benefícios e as vantagens para ser competitivo e conseguir ganhar um espaço na agenda do Hub, é desafiador. Sim, com certeza. Agora, a sua TI é unida, então você dividiu a TI em duas, como é que você está estruturado para fazer essas coisas aí? Você está só focando, já terminou essa coisa do centro de serviço compartilhado, ou você continua ainda construindo essa arquitetura, implementando ela? Eu acho que eu vou construir isso aqui enquanto isso aqui estiver por aqui. Isso aqui é um canteiro de obra sem fim. A TI é um modelo on-going. A gente tem agora uma... A gente está sempre em um processo contínuo de crescimento e de integração do nosso time. Toda vez que a gente tem uma nova aquisição, a gente tem que avaliar todos os ativos daquela aquisição, e isso inclui também as pessoas. Inclui todas as atividades que a gente faz quando se entra numa nova localidade, a gente procura otimizar a gestão, mas também ganhar a sinergia e tentar aproveitar no máximo todos os grupos que já foram desenvolvidos e o conhecimento técnico e as pessoas que estão lá. Hoje, a nossa TI, ela passa agora por um processo de integração cada vez maior. Agora, a gente ainda tem uma, vamos dizer assim, uma descentralização muito grande e a gente está passando por um processo de criação de cultura única que vai desembocar, no final das contas, em uma operação muito mais centralizada. A gente espera até... Devemos até o final do ano aí, a gente já deve estar começando a operar de forma muito mais integrada, também com a tratativa mais centralizada de tudo aquilo que a gente tem na nossa operação. A ideia é focar na operação, primeiro, juntar todos os times de operação para transformar a TI numa única TI operacional e dentro da TI operacional, criar ilhas de excelência que vão ajudar a gente a prestar o serviço de inovação e de melhoria. Então, a gente pretende, entre aspas, nascer DevOps. A gente vai ter a construção do modelo a partir do time operacional, sim, mas construindo a inovação, os times com excelência de inovação dentro desse grupo responsável pela prestação da operação. A ideia é não criar conflito com a própria realidade dos hospitais. Pensando que os hospitais que a gente encontra nesse caminho que a gente está buscando no Brasil são hospitais onde as áreas de tecnologia fazem tudo. Cobrem todas as áreas com expertises múltiplos, pessoas que muitas vezes fazem infraestrutura, desenvolvem sistema e constroem soluções e fazem operação todas ao mesmo tempo. E são grupos que meio que nascem juntos. Eles só não têm a metodologia de Scrum, do Agile, mas eles têm a capacidade de fazer porque são pessoas multitarefe, pessoas de multisquills. Então, o que a gente faz é conformar isso, é transformar esse modelo usando essas mesmas pessoas em um modelo que aproveita o que elas têm de melhor, organizando a metodologia em volta disso. E a gente está usando para isso práticas da metodologia ágil, priorização de backlog, construção de um modelo mais focado no DevOps para conseguir fazer as entregas daquilo que é operação com SLA, com tempos para fazer os atendimentos e aquilo que é prestação de serviços, de construção de novos desafios, das melhorias ou das demandas, dentro de um backlog priorizado com as próprias áreas de negócio. É simples, parece simples falar isso, quem conhece a metodologia ágil é um pouco de basics, mas colocar isso na prática continuamente em diferentes localidades que às vezes não tem a cultura ágil... Exatamente, é isso que eu estou pensando, mas além disso, você tem duas estruturas, uma centralizada e uma descentralizada, com vários descentralizados com autonomia. Essa parte centralizada, você tem condição então de fazer a priorização do backlog do teu centro de serviço compartilhado. Agora, as unidades, eles é que priorizam isso, quem é que prioriza, já que eles têm essa autonomia operacional, como é que é isso? Bom, a gente está passando justamente por um processo de transformação, até então, principalmente quando a gente começa na operação em uma determinada localidade, a gente deixa a localidade livre, ela tem a sua autonomia, a sua prioridade, e vai definindo o seu ritmo de desenvolvimento. Mas até por esse driver que a gente falou agora há pouco da eficiência operacional, a gente precisa incentivar a localidade a ser cada vez mais próxima do restante da rede. porque você tem processos que podem ser muito distintos e se usam ferramentas muito distintas, você acaba gerando separação e atos entre as tecnologias e entre a capacidade de ser mais eficiente. Então, o que a gente está tentando fazer é, usando as pessoas das localidades, começar a compor um time que é cada vez mais centralizado. pode ser descentralizado do ponto de vista físico, as pessoas estão nas localidades diferentes, mas a estrutura virtual que faz a prestação de serviço é uma estrutura única. E a partir daí, a gente consegue fazer uma prestação de serviço muito mais integrada e usando hoje as características que a gente tem de compartilhamento de informação, de comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, para o benefício da prestação de serviço. Quer dizer, pelo que você está falando, vocês estão há três anos nessa pegada. E você pode falar um pouquinho do que você já conseguiu obter ou implementar, obter resultado, ou implementar de serviços e de produtos? Sim, opa, a gente começou pelo back-office, como a gente estava falando, e back-office com ERP. Nada melhor do que colocar um ERP de pé. E foi um grande desafio a implantação do SAP. A gente fez a implantação do SAP. Não são muitas as instituições de saúde que têm SAP. É isso que eu ia te perguntar. Eu ia até estar me sentindo já ignorante. Eu estava pensando, porra, SAP é um hospital? Que história é essa? SAP é um hospital, né? Um beca-office de hospital? Não, mas tem, tem. O primeiro, a primeira grande implantação no Brasil foi a do Einstein, que fez uma implantação bastante peculiar, inclusive, para quem é do meio e conhece um pouquinho mais de como foi a implantação. eles têm uma integração muito forte com a parte do faturamento hospitalar acontecendo dentro do próprio SAP e integrado com um sistema hospitalar, o RIS, o sistema de informações hospitalares, muito peculiar também, que é o CERN, é um dos maiores sistemas do mundo, mas no Brasil só tem no Einstein. Foi uma implantação, vamos dizer assim, sui generis. mas tem outras, outras, diversas empresas têm ERPs, algumas têm o SAP, como Notre Dame Intermédica, a própria, tem a AP Vida também, tem SAP, a Unimed também está fazendo, já tem, algumas Unimeds tem, a Central Nacional das Unimeds também tem SAP, e tem outras que têm outros ERPs, a Redditor tem. Então já dá para fazer uma Azug Med? Já dá para fazer. Só para quem está assistindo a gente aqui, Azug é a Associação dos Usuários do SAP, que é um grupo enorme pelo Brasil, e que tem todos os tipos de indústria, eu só não sabia que tinha para a parte médica, por isso que eu estou brincando aqui com o Roberto, dizendo que tem uma Azug Med, uma associação específica para usuários de SAP do setor hospitalar, Azug Oscar. mais do que só saúde, saúde prestadora, a gente que está ali no hospital, que está botando máscara para poder lutar contra a Covid, isso que é bacana. A gente fez a implantação do SAP junto com o SAP, a gente fez uma implantação de uma outra solução muito importante, que é um barramento de interoperabilidade, que vai ajudar a gente, que já está ajudando a gente a ser muito mais integrado com o ecossistema, com a capacidade da criação de APIs e de diferentes soluções integradas ao ecossistema da saúde. Cada vez mais a gente vai falar sobre interoperabilidade, sobre protocolos de integração típicos da saúde, HL7, FHIR, etc. E a nossa capacidade de participar e de integrar com esses protocolos e a partir daí ser capaz de trocar informações com entidades do mundo inteiro, não somente com outras soluções nossas, mas com instituições como o parceiro que a gente tem, que é a Cleveland Clinic lá nos Estados Unidos e tantas outras instituições aqui no Brasil e fora que a gente pode se integrar, o barramento faz uma diferença enorme nisso. A gente optou pela solução da Salesforce, o Buildsoft, fizemos a implantação em conjunto com o SAP e foi um mega desafio, uma implantação de SAP em nove meses, um mega desafio, muita gente mobilizada, nada ágil, teve suas particularidades ágeis, ali não teve jeito, ali a gente foi meio cascata, a própria SAP prega metodologias para isso, mas a gente não conseguiu fazer muito ágil. Isso é outra coisa também que eu acho que é importante ressaltar para quem está assistindo a gente, nem todo mundo é CIO, é técnico de informática, mas basicamente a gente tem duas formas de a gente implantar tecnologias, até há poucos anos atrás a gente implantava num modelo muito parecido com uma construção, você fazia a planta baixa, depois você começava a criar e a implementar por fase, fazia a fundação, depois botava a estrutura, depois botava isso, aquilo, até você terminar o prédio, então o sistema se fazia, se desenvolvia assim e a partir de uns anos para cá começou a ter uma metodologia mais interativa e mais rápida onde você faz entregas rápidas e você vai consertando e acertando isso aos poucos, de maneira tal que depois de um ano você tem N produtos, pequenos produtos ao invés de ter que esperar 12 meses para entregar um produtão, então houve uma mudança muito grande na informática que é o que o Roberto está falando, só que tem certas coisas que não dá para você fazer dessa forma, como por exemplo um produto como o SAP ou um produto como um barramento que são sistemas muito grandes, muito pesados e você não pode implantar 10% de cada vez, você tem que fazer tudo praticamente de uma vez só, então é isso que eu estou discutindo aqui com o Roberto, mas que a grande tendência eu acho que até a própria SAP vai ter que mudar isso e a gente implementar isso aos pouquinhos e de uma maneira interativa e sempre melhorando. E que revolução foi boa essa para a tecnologia? Que mudança que a metodologia ágil trouxe para a gente ser capaz de ajudar melhor o negócio? Na realidade é uma metodologia que não surgiu na informática ainda por cima, surgiu na Toyota com a filosofia lá, a metodologia do Lean Manufacturing, ou seja, a gente que absorveu isso para TI e criou um manifesto ágil a não ser quantas décadas atrás, mas acho que só agora que está bombando, mas isso veio do negócio ainda por cima. Pois é, pois é. E tem gente que fala que o ágil nasceu no TI e até, ele pode até ter tido algum perfeccionismo aqui, mas acho que ele tem essa origem lá no modelo Toyota de produção. Exatamente, a filosofia já vem de lá. Mas enfim, você falou então do barramento, você falou do SAP, vocês usam CRM, ferramenta de relacionamento com o cliente ou vocês ficam mais na prestação do serviço? Isso é uma peculiaridade, tratar, fazer CRM na saúde é sempre uma coisa um pouco difícil, como é que você vai fazer? Mas tem que ser feita a relação com o paciente, você não quer vender serviços de saúde sem ele precisar, mas é claro que a ideia é construir dentro da percepção do cuidado, não só aquele cuidado no momento crítico, onde ele realmente precisa da ajuda, mas também na questão da preservação da saúde e ter uma participação efetiva com o paciente, não só na hora da dor, mas também na preservação da saúde. Agora, o teu cliente é o paciente final somente ou você tem outros parceiros de tipo B2B, não sei, laboratórios, parcerias, convênios, como é que funciona isso? Esse é um ponto muito bom. o nosso modelo é um modelo de equilíbrio, a gente é um ponto de encontro, está no nosso dever, a gente tem um equilíbrio entre quatro grandes grupos, os pacientes, porque são eles que na prática são os grandes consumidores do nosso serviço, as fontes pagadoras, que são quem paga pelo serviço, o paciente é quem recebe o serviço, mas quem paga pelo serviço pode ser a operadora, pode ser uma empresa ou pode ser o próprio paciente se ele vai fazer esse pagamento de forma particular, mas a gente precisa ter acordos com as fontes pagadoras e prestar para eles o serviço conforme as regras e conforme o acordado com cada um deles. Os médicos, o médico é um tremendo de um player dentro dessa estrutura, é ele quem define muitas vezes a qualidade do serviço, a prestação do serviço, onde vai ser, por que vai ser, o que precisa ser feito, ele é fundamental nessa equação e a qualidade médica é muito importante, a gente na saúde fala do quadrupo em, então a gente precisa também e o quadrupo, o quarto em é justamente a satisfação do médico, a experiência do médico tem que ser uma experiência muito agradável e por último, mas não menos importante os acionistas, a gente tem dono, a gente tem necessidade, eu tenho um cliente que é quem paga para mim, e eu preciso dar para ele o retorno esperado e as expectativas disso. O nosso cliente no final das contas, o cliente direto da prestação do cuidado é o paciente e quem paga pelo serviço são normalmente as operadoras e as empresas. A relação com as operadoras tem que ser uma relação muito transparente e esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem na Hospital Care, a gente abre o jogo e eu acho que isso é uma coisa muito positiva. O mercado da saúde sempre foi muito de falta de transparência, onde o prestador ele queria sempre colocar o máximo possível, ganhar o máximo de dinheiro possível e a operadora quer pagar o mínimo possível. E aí isso naturalmente é um processo de conflito. Como é que a gente resolve o conflito? Jogando junto, jogando limpo, transformando aquilo que antes não era visto em algo que é visto. Quais são as linhas de cuidado, as formas de prestar cuidado que são mais eficientes do ponto de vista do desfecho-pico, ou seja, curam melhor, curam mais e tem a melhor relação custo-benefício. Será que todo paciente precisa tirar uma ressonância? Precisa fazer uma tomografia? Ou será que um raio-x já não resolve? Se você não consegue construir com as fontes pagadoras e com os médicos e com os pacientes uma relação de transparência e de visibilidade, fica muito difícil manter uma solução assim. Então, a gente está sempre procurando capturar a informação dos pacientes, privilegiar os médicos que fazem os melhores protocolos e as melhores prestações de serviço e falar sempre com as operadoras e mostrar que a gente, pela natureza da nossa gestão e pela nossa capacidade de gestão dos nossos protocolos, é mais eficiente do que os concorrentes. E isso tem sido um discurso muito bom, porque a gente está crescendo e está mostrando eficiência e está mostrando que a gente é capaz de fazer o que a gente promete. Isso é muito isso é muito gratificante e é motivador. Você vê que o discurso faz sentido. Entendi. Bom, e vamos falar um pouquinho agora de desafios, que não devem ser poucos nem devem ser fáceis. O que a gente tem, o que você pode compartilhar com a gente dos principais desafios? Eu acho que a gente tem muita coisa aí pela frente que a gente está querendo ver. A gente começou por essa arquitetura que foi planejada, que foi desenvolvida no começo da empresa e agora começam fases de avanço dessa arquitetura que a gente já estabilizou no back office e agora começa o avanço sobre o cuidado. Então, agora a gente vai começar a ter ações muito mais presentes dentro da operação do dia a dia de cada uma das localidades. Seja com a otimização de alguns processos, seja com a criação de plataformas e de soluções que ajudem na operação do dia a dia. Então, cada vez mais a gente vai para o nosso core business. Isso tem um grande desafio aí. A gente tem uma ideia de negócio, de relação interoperável entre as unidades que é muito... Nos Estados Unidos tem um nome, chama-se Accountable Care Organization ou ACO, que tem uma forma muito peculiar de compartilhar, a informação. E a gente tem, inclusive, uma empresa que a gente montou para cuidar disso, que não só faz a revisão disso para dentro de casa, mas também tem a prestação de serviço para outros players que querem eventualmente aprender como se faz esse tipo de prestação de serviço. E a gente vai... Tem que mostrar indicadores, capacidade de crescimento, capacidade de melhoria da prestação de serviço, de rentabilidade, que a gente vai querer crescer. Então, esse é um dos grandes desafios agora para a gente expandir essa nossa área de cuidado, de valor dentro do cuidado, de cuidado com o valor. A gente tem também a própria expansão. O nosso M&A é um M&A contínuo, a gente tem outras localidades que a gente vai estar buscando e transformar isso cada vez mais em uma máquina que rapidamente consegue absorver essas empresas e transformar isso em uma prestação de serviços cada vez mais rápida é um grande desafio. E todas as características que trazem quando você traz muita gente para trabalhar na mesma cultura. Como fazer com que essa cultura seja cada vez mais bem absorvida e seja trazida o mais rápido possível para dentro da nova localidade na qual a gente vai aportar. Esses eu acho que são os principais desafios aí do futuro. Tem ótimo, tem outras coisas também. A gente está sempre ligado no mercado e está vendo o que está acontecendo tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E o desafio que a gente tem, os grandes desafios estão chegando. Acho que a gente tem aí um grande desafio já chegou esse ano, que foi como sobreviver em plena pandemia. Foi uma ótima lição para a gente. A gente viu como foi bom ter pensado em coisas básicas. A gente praticamente não teve problema com o home office, por exemplo. Como as nossas soluções estavam todas na nuvem, rapidamente a gente conseguiu fazer a mobilização dos nossos times e o pessoal conseguiu trabalhar de casa, muito nativamente. Então, tem as vantagens que a gente não esperava passar, mas pela natureza do desafio a gente acabou tendo vantagens nisso também. Eu tinha uma pergunta com relação a essa questão da pandemia. Qual é o balanço que vocês têm da questão da pandemia do ponto de vista operacional? O negócio ele cresce nessa hora, já que é uma questão de saúde, ou você tem uma perda maior devido ao fato das pessoas estariam evitando ir para o hospital para fazer os seus tratamentos, as suas cirurgias. Isso tem um impacto maior, né? Você sabe que essa é uma das... A gente teve uma pequena vantagem nesse caso. A segunda opção, no caso, as pessoas fugiam dos hospitais. Mesmo para os procedimentos seletivos, fazer uma cirurgia ou um tratamento que não tinha, não era necessariamente muito crítico, foram todos postergados. Isso teve um impacto direto em cima da receita de todas as unidades. Mas tem um outro lado e a gente tem a sorte de ter aí dentro da nossa instituição um pequeno balão de ensaio. A gente tem uma pequena operadora dentro da nossa operação. E essa operadora mostra o outro lado, que é o da vantagem. Como você tem menos ocorrências, menos situações de pagamento, você diminui a sinistralidade, que é a taxa das ocorrências que são pagas pela operadora. E isso faz com que a rentabilidade da operadora cresça. Então, você tem uma compensação. As operações que a gente chama de operações verticalizadas, onde tem plano de saúde e hospital, elas conseguiram compensar. É como se fosse um hedge natural da operação. Você tem uma proteção por pagamentos. Mas vocês têm operadoras próprias ou vocês só trabalham com a prestação do serviço? Essencialmente, o nosso trabalho é de prestação de serviço, mas em algumas localidades a gente tem operadoras, principalmente operadoras locais, regionais, que cuidam das pequenas operações. É, porque o que você está dizendo é que o lado do prestador de serviço foi prejudicado e o lado da operadora foi beneficiado pela redução da sinistralidade. É como uma seguradora que está tendo menos incidentes, menos sinistros, então, consequentemente, ela está tendo que desembolsar menos, vamos dizer assim. E as pessoas não param de pagar. Você não vai deixar, você não vai parar de pagar o seguro do seu carro, da sua casa, porque tem alguma coisa que não está, que não está, está acontecendo diferente. No nosso caso, a pandemia veio, mas as pessoas não pararam de pagar o seu seguro de saúde. até se preocuparam ainda mais com isso, talvez justamente pela eventual necessidade de ter que ir para o hospital. Mas, podendo evitar, não foram. Então, uma coisa acabou compensando a outra para quem tem os dois lados. Agora, isso afeta a operação de M&A de vocês? Ou vocês continuaram normalmente ou deram uma segurada por causa dessas circunstâncias estranhas? Que pergunta legal. tudo levava a crer que justamente por ter uma redução na receita, o natural é você conter os investimentos e não fazer e não ir para frente. A gente teve a sorte de ter uma direção, uma estratégia muito clara e investidores que realmente confiam nesse trabalho, nessa forma de trabalhar. e a gente teve a sorte de, principalmente, algumas coisas obviamente foram impactadas, mas no que é o coração mesmo dos investimentos, naquilo que a gente realmente precisa fazer, bola para frente. A gente continuou tocando, continuou fazendo as atividades, a gente continuou prospectando localidades e vendo opções interessantes do Brasil inteiro. Tem muitas opções, o nosso pessoal de operação de fusões aqui só está louco, tem muito contato, porque todo mundo vê o benefício que dá de entrar para uma rede e ainda mais para uma rede como a gente, que é uma rede que respeita a localidade, que respeita a característica. Então, é muito interessante. Ainda mais se a tua empresa tem caixa, é uma hora boa de comprar, de fazer o M&E porque a tendência é que a instituição de saúde ou hospital esteja com resultado financeiro mais prejudicado. Então, favorece, o mercado vira ofertante de coisas. Bom, dentro desses três anos todos aí, eu queria que você fizesse um balanço para a gente aí, compartilhasse um pouco as lições aprendidas nesse processo. Tem, puxa, todo dia uma grande lição, mas eu acho que a gente pode falar de algumas coisas. eu acho que é muito importante num processo como esse você saber quem que é o cliente final daquilo que você está entregando. Eu acho que a gente fez muitos projetos, implantações diferentes, a gente tem, como eu falei, um ERP centralizado, um barramento de interoperabilidade, uma mega solução de gestão de chamados e de interação e de gestão da operação dos nossos processos. Você tem que saber quem é que vai usar e para quem que é no final, quem que vai usar aquilo que você está ofertando. A tecnologia é uma, ela é muito aliada no negócio e ela é cada vez mais aliada se ela trabalha junto com o negócio para atender um cliente final. Know your customer, saber quem que é que vai comprar o teu produto no final. Acho que isso é o, é um aprendizado muito grande que a gente foi aprendendo a fazer e foi entendendo que nem sempre quem parece que é o cliente é o cliente de fato. Você tem que saber enxergar além do demandante imediato. Saber o que que é, quem está pedindo para ele aquilo que precisa ser feito. Eu acho que a gente também pode falar sobre pequenos ganhos. nós temos tantas pessoas e tantas unidades saber identificar as pequenas vitórias e celebrar bastante as pequenas vitórias é muito importante. É uma questão motivacional que ajuda muito a gente a ser constantemente positivo e saber também lidar com a frustração porque ela vai vir nos momentos onde você não consegue entregar aquilo que você se propunha entregar, mas saber passar por cima saber continuar insistindo batalhando uma hora uma hora sai as pessoas são inteligentes e a gente tem que contar com a inteligência delas para fazer aquilo que é preciso fazer e uma hora o racional o realmente importante acontece acho que isso é muito bom a gente teve muito a questão do choque de cultura é uma saber lidar com culturas diferentes localidades diferentes pessoas diferentes é muito importante saber é inerente o negócio de vocês e ainda mais em um momento a saúde é um momento de extrema fragilidade de quem está na ponta você está nos momentos mais críticos no nascimento e no óbito então a gente tem que saber trabalhar muito bem a questão da emoção da experiência com as pessoas de saber valorizar e entender as diferentes pessoas que estão com a gente a gente é meio prestador de cuidado também apesar de estar ali no back office nas trincheiras a gente está ali junto com o pessoal que está na batalha de máscara de bisturi na mão fazendo atividade da prestação a gente está ali também a gente sabe as dores que estão passando e ter essa identificação com quem está ali na ponta é muito importante faz com que a gente encare o nosso trabalho e pense duas vezes será que o meu cliente final vai gostar disso que eu estou tentando entregar para ele se a gente se preocupa com isso a gente consegue fazer soluções melhores processos mais simples ou mais adequados e no final das contas ser mais contribuinte para o valor do negócio legal Roberto eu queria te agradecer muito essas coisas que você compartilhou com a gente foi muito legal eu não fazia ideia da complexidade que você tem tem uma coisa aqui que ficou gravado na minha cabeça ongoing on growing eu nunca tinha ouvido uma expressão tão correta para essa situação de vocês onde a tecnologia está super misturada com a estratégia de negócio muito bacana a gente praticamente não ficou falando aqui de inteligência artificial de IoT de nada o próprio negócio em si ele já é uma complexidade para você ter uma tecnologia de absorção de M&A cultural tecnológica operacional enorme então vocês estão realmente de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí e queria te agradecer muito por compartilhar com a gente essas informações aí eu que te agradeço muito aí pelo espaço acho que a gente está num momento super legal na saúde um momento onde está chamando muito a atenção não só pela pandemia mas já tinha um histórico disso e eu acho que isso é um momento realmente de turn around acho que a gente está fazendo a saúde no Brasil e no mundo está mudando bastante eu gosto muito dos meus postos sempre coloco ali o digital health saúde no Brasil é muito legal poder participar dessa revolução e obrigado por poder compartilhar um pouquinho dessas ideias e do que a gente está trazendo aí da nossa realidade para o público e para quem se interessar muito legal muito legal bom pessoal também queria agradecer a vocês que estão assistindo quem não se inscreveu aqui no canal por favor assine para poder acompanhar todas as conversas que eu estou tendo assim como com o Roberto com os outros colegas também com outros responsáveis aqui pela transformação digital e eu vou aproveitar para anunciar para vocês que eu estou lançando a academia de transformação digital no final de agosto e agora dia 6 de agosto eu vou fazer uma live onde eu vou explicar como vai ser dessa academia de transformação digital então vocês estão todos convidados vai ser no dia 6 às 18h30 os detalhes eu vou deixar aqui nos comentários assim como também alguns links interessantes para vocês como por exemplo o webinar de introdução à transformação digital vocês também vão ter acesso aos outros vídeos que foram gravados aqui com os outros colegas também e enfim espero que a gente se veja no próximo vídeo e que daqui a 6 meses eu esteja de novo aí com o Roberto para a gente saber das novidades aí da Hospital Care que parece que está num ritmo super intenso mais uma vez obrigado a todo mundo e até o nosso próximo vídeo aí tá 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 Obrigado.